Oi gente! Hoje é o dia 14! Dia 14! Então gente, vamos ver a mensagem de hoje? Vamos! Então pega lá! Fazer um desenho de Natal para vovó! Então você vai ter que fazer um desenho de Natal para vovó, hein? Sim! Bem bonito, pode ser? Pode ser! E vamos ver o que a senhorita vai ganhar? Vamos! Fecha o olho! Tcharam! Olha! Gostou, filho? Tem cabelo cacheado! Ai gente, olha os desejantes de cabelo cacheado, igual a Jane, ó! Ela tem óculos! Tem óculos e ela tem um aparelho de música, quem gosta de música? Eu! E ela tem um negocinho de cantar, ó! Quem gosta de cantar no chuveiro? É a mamãe! Então gente, a gente vai abrir e já volto a mostrar, hein? Gente, então ela está aqui! Ela já pegou o óculos da LOL, gente! Mostra lá, filha! Dá para tirar o óculos dela e pôr! Mas vamos mostrar o simples, que é o microfone! Olha o tamanho do microfone, gente! Olha aqui, gente! Menor que o da... Menor que o da LOL, gente! E aí a caixinha de música que é o karaokê, cadê? Olha aí, gente! Aqui vem, ó! Fazer para a mão dela? Ele chega! Ó! Ó! Ah, gente, mostra! O karaokê, olha! Não pode passar aqui, tá, gente? É aqui, ó! Olha lá, vamos dar a mão, tá? E aí muda! Mostra aqui, muda a figurinha! Ó! Coração! Tem do show! Tem outro coração! Tem do piano! Tem outro coração! Mostra a Paula de pertinho! Olha o sapatinho dela, gente! É! Opa! Ela é lindinha! Linda, filha! É, mas é verde e o cinhão, né? É, é isso mesmo! Olha, gente! Fica saltando o sapatinho! A janela é linda! Ó! Quando eu tiro o óculos! Você viu que a roupa dela tá parecida com a cor do seu pijama? Na câmera tá igualzinho! Ó! Sério? Aham! Deixa eu ver! É mesmo! Na câmera tá parecendo que é igual! Gostou? Amei! Então até o dia... Kingi! Beijos! Beijo! Tchau! Tchau!